Agora o nosso quadro mais fashion, senhoras e senhores, o retrô básico. E, aliás, tá bem pouco básico hoje, afinal, olha só com quem eu conversei. Voz inconfundível, gargalhada alta, autenticidade nos looks. Bem-vinda. Sempre que você era apresentada pra um programa, pra um show, as pessoas ficavam naquela expectativa, o que que o Sônia vai usar agora? Você se preocupava com isso, assim, eu vou causar ou não? Essa palavra causar, ainda não existia, né? No meu vocabulário, mas não que eu também quisesse causar. Eu digo, quero cantar uma coisa diferente. Diferente. Eu nunca fui escrava de moda. Entendi, autêntica. Nunca fui, a roupa tinha que parecer comigo. Se não parecesse comigo, não entrava na minha moda. Seu mal faz bem pra mim. Esse modelinho desse vestido. Lindo, lindíssimo. Sempre muito brilho, sempre muitos acessórios. Gosto do malangandã. Eu sou toda trabalhada na Gabriela. Nasci assim, cresci assim, mas é sempre assim. Você gostava desse penteado, né? Mais curtinho, desse estilo de cabelo? Hoje eu ainda... Com cabelo diferente. É, hoje. E você era revolucionária desde sempre, então. Eu vejo sempre nos grandes shows, que as pessoas não precisam apresentar sempre o mesmo cabelo. Disco é disco, show é show, rua é rua, palco é palco. É isso. A roda da saia vendada, da moça que dança ciranda, ciranda da vida. Tinho cola mostra, né? Uma coisa que você gostava. Ah, eu gosto. A minha pele daqui é muito boa, até hoje. Entendi. Eu tenho 70 anos. Erasmo Carlos já tinha dito. Ah, é? O meu colo era o colo mais bonito do Brasil. Ele disse pra mim. Ah, é? Se ele disser que não falou, ele tá mentindo. Sou pistonista, mulatista. Ué, não existe a Branca Chalkin. Eu sou o Marrom Provocante. No Rio, o Canecão ficou lotado na estreia do show de Alcione. Miele e Bôscoli criaram um show sofisticado pra cantora. Mas o que se viu foi uma Alcione solta, improvisando, tocando pistão, mostrando o lado africano. E a Marrom tirou a peruca. Um momento histórico na sua carreira, onde você tira a peruca, revela as suas trancinhas. Eu levava, às vezes, um dia inteiro pra fazer. Aí eu digo, eu vou botar a minha peruca e no palco eu tiro a galera de minhas tranças, que não são bonitas. E aí... Foi mais uma performance. Foi mais uma performance. Eu adoro fazer performance. Tem gente que falou, ah, Alcione assumiu a negritude. Meu colega, eu já nasci dessa cor. Vou assumir o quê? O que assumiu? O que ser assumida? Eu tenho o costume de dizer que eu já nasci assumida, já nasci na menopausa, porque no Maranhão é 40 graus a sombra. Eu vou assumir o quê lá? Eu sempre fui pretinha. E essas unhas dão trabalho? Eu gosto muito de andar com sua unhão, porque tem a ver no palco. Eu não gosto de unha muito miudinha, não. Tudo meio exagerado. Eu gosto de esmalte vermelho. Gosto da minha roupa colorida. Eu sou meio assim... Eu sou... Minha origem é africana. E você sabe que o africano é colorido, né? Parece que você tem 300 esmaltes, não é isso? É, hoje eu tenho mais. Mais? Deve ter uns 400. Tô desatualizada. É porque eu ganho também muitos esmaltes. Tem uma amiga que vem da Alemanha atrás. Pouco que vem da Itália, me traz muito. E eu, quando vou na rua, não posso ver que esmaltes é aquele. Aí eu compro logo. Eu cheguei nos Estados Unidos, falei pra moça, bote 60 esmaltes aqui pra mim. A moça falou, oi? Mas aí ela olhou tua unha, ela entendeu. Ela foi olhar o meu dólar, se era verdade. Se era verdade. Alcione tá aqui com a gente hoje. Um prazer enorme, linda. Olha só o visual da mulher. Olha só. E Alcione não é só ícone fashionista aqui no Brasil, não. Eu sei que tem muitos gringos que babam no seu estilo. Tem o Jean-Paul Gaultier, que é um estilista francês. Como é que foi isso? Jean-Paul Gaultier foi uma enorme coincidência, porque era ensaio da Mangueira no Carnaval. Eu chego na quadra, eu tava Jean-Paul Gaultier sentado numa rodinha, eu digo, menino dá um tamborim pra esse homem. Aí deu um tamborim pra ele, comecei a tocar com ele, já ficamos amigos. E vem cá, e o Axl Rose? Como é que rolou essa camiseta, que virou mundial essa notícia? Olha, isso aí foi o seguinte, eu vinha saindo de um hotel em Recife, aí vieram três homens assim, fortes, com uma senhora. Que medo. É, Dona Alcione, seu Axl Rose está ali dentro, ele perguntou se você pode tirar uma foto com ele. Eu falei, o quê? Axl Rose? Rapaz, eu sou louca por esse homem, cadê ele? Eu fui logo lá, me abracei com ele, aí ele ficou todo feliz, tirou foto. Quando foi no Rock in Rio, ele me lembrou o Axl Rose do Rock in Rio. Aí mandei fazer uma cara lá, ele me esquita lá do Piauí. Sim, sim. E ele fez uma cara bonita, que ele tem uma cara bonita, né? Mas ele é lindo. Aí botei a camiseta, quando chegou no Rock in Rio, todo mundo gostou. E ele soube lá, ele mandou agradecendo. Gente, que demais. Achei muito chique isso. Muito obrigada por ter participado aqui com a gente. Sou tua fã. Eu que sou, Axl. Obrigada, gente. Estilo, pouco é bobagem, viva Alcione. Viva! Deusa! Aliás, em 2002, eu vi você de casa. A nossa querida Marrom encarava em pleno palco do Faustão o seu arquivo confidencial, meu. Mais do que nunca. Beijo! Por ela ser essa pessoa boa, gostosa, com a família, com todo mundo, eu a amo. Eu sou a segunda Filipa, Filipa, a mãe dela é da Filipa. Eu sou a segunda Filipa dela. Eu sou a segunda mãe dela. Se você me consente, me quer, eu sou a segunda Filipa pra você, porque eu te amo, Sione. Sione, que é a nossa vida aqui da Mangueira. Dona Zica sabe que eu também amo muito Dona Zica. Minha mãe foi a coisa mais importante da minha vida. A mais importante da minha vida foi a minha mãe. E eu tenho uma saudade serena dela hoje. Ela chegou a ver você fazendo sucesso, tudo? Chegou. Minha mãe, ela trabalhou muito. Minha mãe lavou roupa pra fora e tudo. E graças a Deus eu tive a chance de a minha mãe ainda me ver fazendo sucesso, de dar uma casa pra ela, dar conforto. E tudo que ela precisou na doença dela, eu dei a minha alegria, meu aconchego, minha família toda, eu e meus irmãos. Mas eu tive, graças a Deus, essa oportunidade. Certa vez, num ensaio do Criança Esperança, do ano passado, retrasado, a Sione tava lá esperando todos os cantores e músicos. A gente tava lá, a gente tinha a banda dos artistas, eu, Thiago Fragoso, a Letícia Colim. Esperando todo mundo passar. Todo mundo cantou, os atores, os artistas e tal. E a Sione quietinha ali. De repente, ela, sua vez, a Sione. Ela levantou da cadeira, do jeitinho dela. O sol! Cara, o palco, o estúdio inteiro, faz assim, ó. Ia bater o palma no ensaio pra ela. Ai, meu amor. E assim a gente bate palma pra você, meu amor. Muito obrigada, ela foi incrível. Além desse ícone da música, ela é uma simpatia. Uma simpatia. Generosa, muito obrigada.